O Hamas é considerado um grupo terrorista, perigosíssimo, constituído de uma entidade filantrópica que é a Dawah, um braço político e um braço armado. É o mais importante grupo terrorista em atorração na Palestina. Neste final de semana, o grupo atacou Israel de forma violenta e provocando de imediato inúmeras mortes e imagens de execuções públicas que chocaram o mundo. Seus integrantes consideram que Israel é um país invasor. Por isso, todos os seus representantes devem ser eliminados. Daí a violência com que atuam na faixa de Gaza. Para que se tenha ideia, foram mais de 500 mortos no primeiro dia de ação. O governo de Israel reage. O líder israelense, Benjamin Netanyahu, afirma que a reação será rápida. Iremos com força e venceremos. Claro que o problema é deles, até certo ponto. E o que nos espanta é o pouco apreço pela vida humana. Deplorável. Não dá pra dizer que país é esse. Mas, logicamente, podemos afirmar em que mundo vivemos atualmente. Já ouviu falar no show Fiacra com companhia de dança Boxcrel? Pois bem, é um grupo de dança que foi contratado pelo Ministério da Saúde ao custo de 100 mil reais. Temos aqui a comprovação, através do extrato de pagamento que foi divulgado nas redes sociais do deputado Lucas Polese, do PL de Santa Catarina. Pior é que, diante disso, caem por terra as narrativas da deputada Glaise Hoffman, presidente nacional do PT, e da ministra da Saúde. Glaise disse que o PT não tem responsabilidade sobre isso. A ministra disse, por sua vez, que não sabia da contratação. É uma gente insensata, é uma gente nojenta, mentirosa, que não respeita nada e nem ninguém. Confira aí as imagens do vídeo que circulou nas redes sociais, que circulou na internet. E aí A CIDADE NO BRASIL Bom, nas redes sociais não resta dúvida sobre o tipo de atuação do grupo. Eles praticam a sensualização da dança e a erotização do corpo. Nenhuma dúvida sobre o descabimento da contratação e que precisa de uma reprimenda rápida, imediata, do Ministério Público e da Justiça. De outro lado, nada demais quanto ao grupo. Eles têm todo o direito de praticar sua arte, desde que fiquem no campo dos patrocinadores particulares. Existem limites éticos para patrocínio público e esses limites foram seriamente violados nesse caso específico. Alguém se lembra da jornalista Daniela Lima? Ela está atuando hoje na Globo News. Faz campanha pesada contra políticos da direita, contra Bolsonaro e companhia ilimitada. Certamente com grande estímulo da Secretaria de Comunicação do Sr. Lula da Silva. Resgatamos aqui um vídeo em que ela comenta supostos avanços da economia brasileira logo depois da eleição do boquirroto de Garanhuns. E isso mostra, evidente, como ela conseguiu sua vaga na Globo News. A puxação de saco é presente de forma flagrante. A militância é aberta. Nenhum disfarce. Todas as máscaras caem absurdamente e revelam um circo de horrores que é a mídia brasileira. Na época, ela estava na CNN e enfatizou que palavras viram dinheiro. Aí na próxima tela a gente tem algumas ações que estão subindo na esteira da eleição do presidente... Agora, presidente Lula. Açaí, que é um atacarejo, né? Naquele supermercado, você compra em caixa, alta de quase 5%. Lojas Renner, quando você compra a Brusinha da Dani, tudo parcelado, alta de mais de 6%. CVC Brasil, maior agência de turismo do Brasil, com uma alta de quase 8%. Por outro lado... Olha, calma, calma, calma. Você vê como o discurso vira dinheiro em política. Quando a gente fala isso aqui, muda o preço do pãozinho, né? Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, o brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado, como se fosse rodoviária. De palavra virando dinheiro. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas exaustivamente pelo agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E tem um aspecto, Dani, que é o seguinte, o mercado financeiro, os gestores, analistas, eles até têm um lado político, né? Têm uma preferência política, obviamente, como todo cidadão. Mas na hora de fazer negócio, o mercado financeiro tem uma coisa que não faz. Rasgar dinheiro. Então os investidores estão se posicionando para o início desse eventual governo novo, que foi eleito no domingo. Será que Daniela Lima estava certa diante do que estamos vivendo atualmente no Brasil? Taxação das compras pela internet, fechamento de lojas, desemprego avançando, falta de água no Nordeste, nenhuma perspectiva de melhoria a curto prazo, corrupção sem controle e tudo indica que o arrocho será ainda maior. Felizmente, para ela, Daniela Lima está sob proteção da Rede Globo. E isso demonstra o quanto o que é bom para a imprensa militante partidária é ruim para o povo brasileiro. Gostou do vídeo? Deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.